Logo de manhã cedo, nesta empresa de recrutamento, tem gente na busca por uma vaga no mercado de trabalho. Tiago é um dos candidatos. Ele deseja o emprego de motorista e, para isso, não poupa esforços. Eu já participei de alguns processos, né? Estou até esperando a resposta de algumas empresas, mas até o momento não tive nenhum retorno. Canteiro de obras, canteiro de oportunidades. A área da construção civil oferece muitas vantagens, mas precisa de gente para trabalhar. O mercado é bastante aquecido e, hoje, o problema que nós temos enfrentado é a escassez da mão de obra, certo? A mão de obra que tem estado disponível é muito desqualificada. E, dando uma olhada na sessão de classificados do jornal, nós percebemos que existem muitas vagas no mercado de trabalho. Olha só, por exemplo, existem vagas na indústria, no comércio, na área de confecção e muitas outras. Mas, de acordo com a psicóloga, o problema não está na falta de oportunidades para trabalhar, e sim na falta de interesse de algumas pessoas. Talvez um dos fatores determinantes para a inserção desses candidatos no mercado seja justamente questões comportamentais, como, por exemplo, comprometimento. Para as vagas que não exigem tanta qualificação, elaboradas atribuições, as empresas estão dispostas a investir em treinamentos, cursos, mas, em contrapartida, é necessário que o candidato também tenha esse interesse, não só em aprender, mas em querer também desenvolver dentro dessa empresa. Mas tem gente que dá o exemplo quando o assunto é correr atrás. Andrione trabalha como almoxarife, é recém-contratado, e Leandro é oficial pleno carpinteiro, cresceu na atividade. Com os dois, não teve essa história de fazer corpo mole, não. É uma área boa de trabalhar, e percebo que, se eu me qualificando, fazendo curso profissional, superior, eu tenho a oportunidade de estar crescendo, e eu estou percebendo isso aqui na empresa. É trabalhando que vai crescendo, né, e a família só vai só unindo, entendeu? É, unir grávida, tá pra chegar o neném, mas tá pra chegar, e é isso aí, tá? Constituição subíblica pra mim é tudo.